Atreia a água do Rio Cordal, a água que cada um de vocês poderá beber. Tome um vaso de água em sua casa. Aí é crescendo, senhor. Tenho cheiro, me põe um pouquinho por favor. Tinha dinheiro para dar para a água do Cordal? Tinha cedo. Tinha dinheiro? Tenho cheiro. Vem no caminho. Isto é para a gente que dispõe de dinheiro para comprar a água do Rio Cordal. Onde serão todos os seus pecados e ídolos. Serão lavados e perdonados. Irmão, você tem que tomar e tocar o seu televisor e serão bendecidos. Bendecidos de pessoas malas como esta mulher e este homem. Este homem está chorando. Pecadores. Está chorando. Por que você lhe ameaçou na água do Cordal? Tome água do Cordal e você será perdonado. E o que é que está poseído? Está poseído? Que le passa a este homem? Eu digo que está poseído. Tome água do Cordal. Tome água do Cordal. Tome água do Cordal. E para mim não há água do Cordal? Você tem água do Cordal? Que é o Cordal? Cordal, um rio de fé. Ah, o rio onde se lava as patas a gente. Deus está livre de todo pecado. Não sabe o que diz. Pecadora. Pouca, pouca. Ai, pastor. A todos vocês, irmãos. A miau, a miau. Tiene gusto a miau. Mandei mensagem. Eso que le gusta a miau. A este rico templo. E serão bendecidos com o água do Cordal. Buen preço. Buen preço? E quanto custa? Digamos, um vaso de água se uma gente vai ao seu templo. E o água do Cordal é de 500 pesos. 500 pesos com um vaso? Para que tome a gente? 500 pesos com uma cuchara. Oh! Aguante, mas uma cuchara de ouro ou uma cuchara? Que esclarezca, por favor. Eu não falo bem em português. Eu não falo bem em espanhol. 500 pesos com uma cuchara de água do Rio de Jardão. Agua milagrosa que liberará a todos vocês de dolor de cabeça, espalda, hemorroide, acidez, problemas de vista. E a audição. Caralho, meu filho. Caralho, meu filho. Minutinho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Acaba de falar de problemas de vista. E você que não dá um sentiocos. Que pasa que não cura você o água? É que eu não tomo água de judeu. Ah, por quê? Porque não quer pagar a própria água do seu negócio, não? Eu preciso agradecer a todas as pessoas que estão no programa, meu filho. O que ele está dizendo é que, bom, porque não toma, mas se toma, então é possível que possa fazer... Efeito. Eu tenho um hongo no dedo direito. Agua de judeu. Sim. Tem dinheiro? Não. E com o trago que há tomado há um tempo, não se vai curar? Justamente, o hongo de pino. Ah, e que se vai curar? Você é uma novia ou o quê? Sim. Busca novia? Sim. Agua de judeu. Tem dinheiro? Não. Ah. E outra coisa, por que você? Eh... Por que trabalho? Sim, quero ser como você tem dinheiro. Ah, por que você tem dinheiro? Ah. Por que você tem dinheiro? Não. Bom, vem. Ai, pastor. E, bom, se você não tem dinheiro, capaz que o pastor tem razão. Eu não sei, eu não posso julgar, eu não posso julgar, a vida antes não posso julgar. Eu o que quero pedir desculpas, é que pareço que estou barbuda. O que acontece, pastor? É que eu me dormi com o meu gato negro, e se me dormi com o meu gato negro... E se me dormi com o meu gato negro... Venceu! Ai, como se diz, venceu? Venceu. 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 Eu sou uma pessoa consagrada ao reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, você não fornica, não é isso? Venceu. 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 Não, 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 não. Perdão, que eu tenho que cagar. Quando eu me separar, me passou o mesmo. Me encostei com a minha senhora e... Al outro dia amareci com um gato negro e nunca mais. Me disse que voltaria, me deixou uma carta e nunca mais. Eu sigo esperando e nunca apareceu. Eu posso fazer... Não, eu posso fazer que eu venia com a minha senhora. Não, não. Você tem dinheiro. Não era que eu não tomava água. Se você não tem dinheiro, você não tem direito à água milagrosa de cordão. Com a minha senhora é solucionar os problemas de caspa, alopecia, caída de pelo, crescita, acné, frúnculo, papada, papira. Ai, mire, se me rotou a meia. Você é uma pessoa que precisa do amor de Deus. É que, mire... Não, se me rompiu para que vea que sou pobre. Para que vea que ainda não ganho a plata que a gente acredita que ganho. Você é uma mulher de pouca filha. Não, eu sou de poucas pulgas. Não me joda muito as pelotas, pastor. E você, diga-me, por que se lhe é ido a uma mulher? Não sei... Como você tem grande, chica? Como ela tem? Eu tenho grande. Eu tenho grande e se me foi. Porque, não sei, me dijo que volvía. Mas você se lhe para, se lhe põe duro? Ou o seu pedo está grande? Às vezes um pouco, às vezes como que não se para um pouco. Ah, mas sua mulher lhe deixou porque você não tinha sexo com ela. Não acredito, meu filho, que me queria muito, meu filho. Ok. Agora vou fazer umas perguntas. Vou fazer umas perguntas. Na televisão de hoje em dia, em Tinelli diria que é um homem moinho, não? E o Flávio Mendoza, que é? Flávio Mendoza. Homosexual condenado ao fogo do inferno. Ah! Flávio Mendoza, onde está a câmera? Aí está. Flávio Mendoza, você tem que vir ao templo. Ele será eliminado. Ah! E o Marcelo Polino? Marcelo Polino, outro mais. Não duas. Mulher... 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 Mulher! Mulher. Mulher... Mulher. Mulher. Vishu filh... erwandinha. 社ai com helada. Prostituta Flavia Permiro Prostituta Cintia Fernandes Ah La Gallardo No, 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 que essa me gosta a mim, eh No, no, essa é... A televisão é La Puerta ao Infierno Ay, como se atreve Y la... La Sierra Alfano Ha feito demônio Ha feito pacto com demônio Pastor, não me assuste que é minha amiga Você é endemoniada Eu disse Eu não me sinto endemoniada Eu não, eu, mire Que estou... Como eu vou dizer, mire Eu fui uma mulher que até sinto frio e tudo Se estivesse endemoniada, não sentia frio Ay, como se traga o água Eu preciso de água de gordão E você, Crescensio? Sim Você gosta da televisão do Tinelli Que é o que não gosta de alguém da televisão? Sim, a mim me gosta todo Me gosta do Tinelli quando conduce Quero ser como ele algum dia Me gosta todo O que não me gosta é Polino Não me gosta de Polino a mim Sim Mas você se parece um pouco a Polino Sim, muito, minha filha Mas não me gosta de Polino Eu não vejo parecido Não será que ele quer imitar? Não Você está endemoniado Me pareço, enserio? Sim, eu não vejo parecido Você não vê parecido a Polino? Você está condenado Ao inferno Ao inferno Você precisa vir ao templo Para ser perdonado Ou você também Queda muito longe esse lugar Porque eu vivo aqui Não, ele diz o inferno Dizem que você está condenado ao fogo eterno do inferno Bom, está bem Quando? 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 Os dias lunes Martes Miércoles No! Que quando vai ao inferno? Dizem Pronto Se você não vem à igreja Se você não vem ao meu templo Se eu, amanhã mesmo posso ir ao inferno A mim me disseram que esse templo é um negócio Nada de negocio Você não tem fim E você vai ir ao templo dele? Não sei, vamos ver Se aí tem plata se pode ir E para ele pide a plata Você quer dizer? Eu não pedi a plata Eu não pedi a plata Eu não pedi a plata irmão Eu pedi o diezmo O diezmo é a plata pastor Você está louco a cabeça Como eu pedi a plata? Ei, tu não pedi a plata Espera, espera Me fai nervioso já Eu tenho certeza Cristo nunca pegou dinheiro Todo o contrário Não pode ser Não pode ser Não, não Você acha que eu não sei de Jesus? Ah, não me mire de cima a baixo com soberbia, eh? Me fai nervioso E você... E você... E você... Ai, mas não sei este pastor me mira assim Pastorcito... Não me toque Mas escuta, venga, venga Minutista Aqui estamos frente ao mesmo demonio Estamos em presença Libera-me, senhora demonio Libera-me, senhora demonio Vos sos demoniada Não Ai, pero você está asqueroso Nosotros estamos haciendo exorcismo En el templo Los dias lunes Los dias martes Escucha, mira una cosa pastor Como me viene a tratar así? Usted... Usted... Me queda tan lindo esa ropita pastorcito Mire, usted tiene que ser bueno con la espiedra El demonio in persona Me llame, por favor Qué? El demonio in persona Venga... Venga, pa' Ah... Bueno... Eh... Ah, espera que... Ah! Dígame demoniada Dígame demoniada Venga que le gusta al que le ha hecho, no? Dígame demoniada Dígame demoniada Dígame demoniada Dígame demoniada Aver Dígame Ay! Ah Eu necessito De FUIGO FUIGO, sim, espera um segundo Se deixou beijar ali Se deixou beijar este Por favor, não quero fumar Não, não se pode fumar, isto é o estúdio de televisão Mas me pediu FUIGO E pego de inferno Infeliz Mas que agressivo que é você pastor Eu creia que eu ia ablandar com meus besos Não Mas você está rindo O demonio nos está tentando O demonio nos está tentando Pastor, ninguém pode encontrar a Jacinta Mira, mira Você é o mesmo demonio Eu tenho poderes Eu tenho poderes Você é o mesmo demonio É o homem de Cristo Eu estou feliz E você não esqueça A igreja nos torres dos martes dos miércoles Ai, ai Ai, pero que me querem fazer Me sinto feliz na vida agora, estou contento Dei testemunho Que me sinto feliz Por que? Encontrei o amor de minha vida No, no, agora você tem que dar plata ao pastor Ai, pastor, não Ai, não, não Prostituta encubierta essa mulher Ela vem Trae gente invitada ao seu programa Para tocar o corpo Não, não Espera, espera, pastor Ai Mala mulher Ai, por Deus Ai 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 Confira o que vocês me fazem O que está passando já, hein? O que está passando? Escúchame, você não está curando a ele Este homem está demoniado Necesita de venir A igreja Escúchame Lunes, martes, miércoles Mueves, viernes Sábado e domingo A la una, a las tres A las cinco y a las nueve E será liberado Mas você quer que ela esteja todo o dia em seu templo, pastor Mala mulher Claro, sim Não, não deixa aí Mira Eu quero que você me cure, pastor Ai Eu quero que você me cure Acá Eu tenho um poço Eu tenho um poço aí E eu quero que me cure Ele pode curar o poço que tenho? Em nome de... Ah Se está tentando Se está tentando Você não é pastor, o que? Em nome do senhor eu pido perdão E libera essa mulher de suas porquerias Ai, por dios Eu pido disculpa que hoje não me pude pôr mis potas É que esta gente me ha llegado E eu estava meio desnuda E tive que atenderlas rápido e abrirlas a porta Prostituta endemoniada Mire, já, deixa de decirme prostituta ni, eh? Que se crie você que não é pecador? Eu lhe vou ensinar Eu lhe vou ensinar que com as garcitas tu se jode Vamos a ver se não é pecador Vem Bueno, esta semana seguimos con el programa de Jacinta E, bueno, saludo a toda a gente Y nada Y ello Y... Por favor, alguém que ayude a casa En la casa En la casa En la casa En el nome del senhor liberamos de todo pecado Não esqueça, menina, a igreja, não esqueça, menina, não esqueça. Por favor, menina. Venha! 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 Perdão! Perdão! Mas que aconteceu? Não sei que aconteceu. Não, não, não. Este pastor... Tinha um vibrador algo aí. Porque eu me sentava e me deixou excitar mal. En serio? Para terminar, pido perdão, pido perdão, por favor. Alejandro, o que estou fazendo este papelão? Con estes invitados extraños que tuve esta tarde. Que o único que han feito foi provocarme. Venir a tocarme os pechos. La pochi. Me han tocado todo. Esto não pode ser. Este... Que se diz que é pastor e se deixa tocar. Porque, miren, se deixa tocar. Venha? Se deixa tocar todo. Eu não entendo. Cresencio? Si, no. Eu queria saber por que canal sale este programa. Eu estou falando por canal 4 de La Matanza. En serio? Todos me gostam de saludos. Bueno. Como menos saludos? Pode mandar muitos saludos. Bueno, menos saludos para... Bueno, para Natalia que me hace monton que no la veo. Que é minha ex. Que, bueno, que se está viéndome. Que, bueno, pronto, por favor. Y... Y... Si alguien me ve que me de trabajo. Y... Nada más. Y saludos para todos. Y contento la vida. No puedo. No puedo. Um... ...